Olá, a presidenta Dilma Rousseff já está no estádio nacional de Brasília, Mané Garrincha. A festa de abertura da Copa das Confederações durou 20 minutos e o jogo entre Brasil e Japão começa daqui a pouquinho. O repórter Paulo La Sálvia esteve lá no estádio agora há pouco e tem as informações. O Brasil dá o pontapé inicial para o quarto título da Copa das Confederações no jogo de estreia do torneio aqui em Brasília contra o Japão. 73 mil ingressos foram vendidos. O clima é de festa e a expectativa é que o Brasil vença o jogo e chegue na final em 30 de junho no Rio de Janeiro. A Copa das Confederações tem 21 anos de história e é organizada pela Federação Internacional de Futebol. A FIFA utiliza o torneio como um teste para a Copa do Mundo, já que a Copa das Confederações ocorre um ano antes do Mundial. É a sétima participação consecutiva do Brasil na Copa das Confederações. O Brasil já ganhou três vezes o torneio, em 1997, em 2005 e em 2009. A presidenta Dilma Rousseff vem aqui para a Copa das Confederações, vem aqui para a estreia do Brasil contra o Japão, que começa às 4 horas da tarde. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri